VSTRECHA A REUNIÃO A REUNIÃO Eu VEDO SOBRANHEA EU LIDERO A REUNIÃO Eu LIDERO A REUNIÃO OFFICE ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ORGANIZO O OFFICE EU ORGANIZO ESCRITÓRIO COMPUTER O COMPUTADOR O COMPUTADOR E APOLZO ES COMPUTERAM EU USO O COMPUTADOR EU USO O COMPUTADOR TELEFON O TELEFONE O TELEFONE O TELEFONE A CHAMADA A CHAMADA EU FAREI A LIGAÇÃO EU FAREI A LIGAÇÃO RASGÀVOR A CONVERSA A CONVERSA A CONVERSA Eu DELAIO ESTOU FAZENDO UMA PAUSA ESTOU FAZENDO UMA PAUSA ESTOU FAZENDO UMA PAUSA ESTOU FAZENDO UMA PAUSA COFEE CAFÉ 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 EU BEBO CAFÉ EU BEBO CAFÉ EU BEBO CAFÉ ZACUSCA O LANCHE O LANCHE O LANCHE MNE NRAVITSA ZACUSCA EU GOSTO DO LANCHE EU GOSTO DO LANCHE RELAXÁCIA RELAXAMENTO 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 YA PRACTICUO RELAXÁCIO EU PRATICO RELAXAMENTO EU PRATICO RELAXAMENTO EU PRATICO RELAXAMENTO LAZER 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 MNE NRAVITSA ETA HOBBY EU GOSTO DO HOBBY EU GOSTO DO HOBBY CHTENIE LEITURA 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 EU FAÇO A LEITURA EU FAÇO A LEITURA PISMO ESCRITA 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 EU PRATICO ESCREVER EU PRATICO ESCREVER ESCRITA GASETA EU PRATICO ESCREVER GASETA O JORNAL O JORNAL EU VERIFICU EU VERIFICU O JORNAL FILM O FILME O filme Eu assisto o filme Música A música A música Eu слушаю músico Estou ouvindo música Estou ouvindo música Show A apresentação A apresentação Eu aplaudo o show Eu aplaudo o show Sport O de esporte O de esporte Eu занимаюсь esportem Pratico esporte Pratico esporte Exercício Exercício Eu faço o exercício Eu faço o exercício Descansar 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 Eu отдыхаю Estou descansando Estou descansando Son Son O sono O sono Eu gosto de dormir Eu gosto de dormir Mechta O sonho O sonho O sonho Rascазываю son Eu conto o sonho Eu conto o sonho Descansar 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 Eu выключаю budильник Eu desligo o alarme Eu desligo o alarme Hora de dormir Hora de dormir Estou me preparando Estou me preparando Para dormir Estou me preparando Noche A noite A noite Eu passo a noite Eu passo a noite